Música Fala galera, beleza? RicoVox fala, é o Omega Hellblazer trazendo um vídeo de Mortal Kombat X Cara, preciso falar muito né só pelo logotipo já dá pra sacar que eu sou um grande fã do Jason e tô jogando aí no modo retalhador o modo que mais me identifiquei no que diz respeito a jogar com ele e sensacional né, cara, graças a fora pra caralho e pretendo aí com certeza trazer muitos vídeos desse jogo que eu gostei bastante mesmo e eu, nesse vídeo aí eu procurei dar os principais golpes dele e dando o primeiro fatality beleza? espero que você venha a gostar caso você goste favorita dá aquele like maroto e se inscreve no canal, beleza? forte abraço aí tudo de bom e até a próxima fui Fui tchau 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 FIMIRA! FIMIRA! Jason... ...WINS... ...FATALITY! FATALITY! RESPONDERS RESPONDERS REL Simplas